A pizza é um prato que conquistou os brasileiros há décadas. Desde 1985, quando a Prefeitura de São Paulo oficializou o dia 10 de julho como o dia nacional da pizza, essa data se tornou uma excelente oportunidade para saborear essa delícia gastronômica. E já que hoje é o dia da pizza, dá para fugir um pouquinho da dieta e fazer inclusive um brinde de pizza. Com certeza. E tá boa, hein? Cocrete, ó, valeu. Com uma experiência de 12 anos na preparação de pizzas, o chefe Edu Rotava compartilha a história desse alimento tão apreciado. Os egípcios já faziam a mistura de trigo com água e o formato redondo, desde a época deles já. E chamavam de pizza. Depois o italiano, quando Roma teve pelo Egito, trouxe para o nosso ocidente essa pícia, colocou o molho, colocou o queijo e transformou na pizza. De acordo com a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, no ano de 2023, foram produzidas 3 milhões de pizzas por dia, cerca de 2.630 unidades por minuto. Segundo o chefe, Pato Branco conta com uma grande variedade de estabelecimentos que produzem pizzas. Só que em Pato Branco, sei lá, 50 pizzarias, mais ou menos, tu pode puxar no aplicativo e tem, né? E assim, você pode fazer a conta, cada pizzaria, há 50 a 100 pizzas por noite, né? Para celebrar o dia da pizza com estilo, nada melhor do que aprender a fazer uma deliciosa pizza. E quem vai nos ensinar é o chefe Edu Rotava, com uma receita rápida, fácil e saborosa. Primeira coisa, deixar já o forno esquentando, tá? O meu aqui chega a 300, para uma pizza napolitana, seria a temperatura ideal, de 300 a 350. Normalmente em casa, tem fornos elétricos que você vai chegar no 280 a 300. Então, liga antes e deixa esquentar bem. Para a massa da pizza, a receitinha é fácil, fácil de fazer em casa, bem tranquilo. 800 gramas de farinha, tem que ser uma farinha boa, farinha 00, tá? Uma farinha bem fininha. 800 gramas de farinha para 500 ml de água, uma água morna, tá? E uns 3 gramas de fermento seco, aquele fermentinho que se compra em envelope do mercado. Você vai colocar esse fermento na farinha, mexer e ir acrescentando água morna. Você vai ver que ela vai ficar uma hidratação bem, ela vai ficar bem molhadinha, bem hidratada. Legal! Ajeitou a massa, dá uma amassada para ativar o glúten, ajeitou ela, tapou, deixa para o outro dia. Não mexe mais, ela vai fermentar. Aí no outro dia você vai reunir ela de novo, uma farinha, amassar de novo e dividir em porções. Colocou em cima de uma camada boa de farinha, eu uso farinha semolina, ela é mais fina. E aí é só você começar a moldar, não precisa fazer todo aquele malabarismo de pizzaiolo, aquela coisa. Em casa não precisa, né? Vou fazer uma bem comunzinha. Molho, molho de tomate também artesanal. Eu gosto de ralar um parmesão junto com esse molho de tomate. E vamos colocar uma mussarelinha. E depois, quando tira, a gente coloca uma erva, no caso aqui eu vou colocar um manjericão para finalizar. E aqui forno. Então vamos lá, já está pronto. A nossa pizza, olha só. Ela já sai assim. A gente pega um manjericãozinho aqui fresco. Solta por cima. Que essa manjericão, queijo e molho também é um clássico, tá? Então, não tem como dar errado. Olha só a nossa pizza. Dá para ouvir o croque-croque. Isso é importante. Após dominar essa receita simples, não tem desculpas. Basta prepará-la e celebrar a data com uma deliciosa pizza feita em casa. Tchau, tchau. 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 Obrigado.